Bom rapaziada, felizmente Finalmente chegou o grande dia de entregar XT pro Renato rapaziada Eu tô muito feliz com isso, espero que você também esteja Então deixa aqui mano, muito, mas muito like Mesmo, e comenta aqui embaixo Se você quer que eu compre a XT do Renato Porque agora vai começar a saga em busca da XT Eu tava esperando entregar a moto pro Renato Pra poder buscar a XT pra comprar, porque não é certeza Que eu vou comprar a dele, a gente ainda vai negociar Vai ver, porque ele gosta muito daquela moto Então mano, deixa muito like nesse vídeo Comenta aqui embaixo, Renan, compra a XT do Renato Alguma coisa assim, que o Renato tá de olho nos comentários Rapaziada, então dá essa moral, dá essa força Pra mim, e mano, vamos lá buscar ela Vamos lá, vamos entregar essa moto Tô muito feliz com esse dia mano, tô muito feliz De verdade mesmo, de coração, porque a gente Aprendeu muito com essa XT, tá ligado A gente aprendeu muito com o que aconteceu Durante esse tempo que veio, tipo de lá pra cá Desde o aniversário do Renato, pra quem não tá entendendo Nada, eu vou explicar certinho, pra quem é novo No canal, pra quem entende já, pra quem acompanha o canal Já sabe o que aconteceu, meu amigo pegou a XT Emprestada do Renato no dia do aniversário dele Pra ir embora, só que não foi ele que pegou a moto Saiu andando, ele pediu pra mim, o Renan Leva eu embora, de carro né, no caso Daí eu falei o seguinte, Diego, pega a moto do Renato e vai embora Daí depois amanhã a gente pega a moto de volta Então a moto tava na minha responsabilidade Aconteceu, tudo aconteceu, ele bateu num carro E graças a Deus não aconteceu nada de mais grave Ele não morreu, ele não aconteceu isso Ele só, tipo, machucou o pulso Pela pancada, mano, graças a Deus aconteceu só isso Mas ele perdeu bastante coisa, que no caso é Nunca emprestar uma moto de alguém que nem é sua E a outra é que amizade vale muito mais do que dinheiro, rapaziada Porque eu e o Renato, depois disso A gente fortaleceu mais ainda a nossa amizade Porque a gente viu que dinheiro vale muito menos do que amizade Amizade vale muito mais do que dinheiro Então, rapaziada, a gente aprendeu muito Tivemos que gastar? Tivemos que gastar Nessa moto eu gastei mais de 10 mil reais No carro foi mais de 4 mil reais Só que o carro, meu amigo, tá acertando comigo A moto eu falei assim, Diego, deixa comigo Deixa que eu vou pagando, vou fazendo vídeo O Renato, graças a Deus, deixou a gente fazer tudo isso Mas é o seguinte, vamos lá buscar essa moto Que eu tô muito ansioso de ver essa moto pronta Então, mano, partiu, vamos lá buscar E vamos lavar ela Porque eu quero entregar pro Renato certinho A gente vai cobrir ela com um pano Vou comprar umas bexigas, não sei o que eu vou fazer Mas vocês vão ver no final do vídeo Que eu tenho certeza que o Renato vai ficar muito feliz Porque a moto tá zero, mano, tá pronta Tô muito ansioso, velho Nossa, porra, eu tô ansioso pra ver a reação do Renato, mano Pronto, rapaziada, chegamos E deixa eu ver, porque eu também tô ansioso pra ver a chitê Porque daquela outra vez que a gente veio aqui O Renato revelou a cor dela Ela não tava totalmente pronta Faltava umas coisinhas Faltava o cabo de embreagem Faltava trocar as raia traseira Faltava o suporte da placa ali Terminar de finalizar ela, ligar Porque ela nem tava funcionando naquele dia Mas, mano, vamos ver como ficou E vamos lá lavar ela Vamos deixar ela prontinha Ficou pronta, mãe? Ficou Não pode não E a segunda coisa é que amizade vale muito mais do que dinheiro Com certeza Com certeza Isso é sempre amizade no primeiro lugar Tem muita gente que estraga uma amizade por causa de que acontece essas coisas Acidente, né? Dinheiro, Deus ajude, a gente consegue outra vinda A gente trabalha, né? Não é Tá bom, então Trabalha bastante Bastante, né? Eu vim aqui até na... Você tá fechando já? Já fechou na verdade Tô fechando, tô esperando Então tá Pode descansar Eu vou deixar o link na descrição aqui do Instagram da loja da minha mãe Pra quem não sabe A gente tem uma loja de oficina de moto Eu não trabalho aqui Já trabalhei antes Então vai lá, segue eles Na verdade, segue minha mãe, né? E deixa lá no comentário a última foto Que vai estar lá da XT Eu vou deixar lá E agradece lá por ter terminado a moto Por ter finalizado ela Porque, mano, ela ficou linda, linda Eu vou tirar ela aqui pra fora Eu vou tirar ela aqui fora Segura aqui, meu, um pouquinho Mãe, parece uma outra moto É aquela XT mesmo? Parece, né, Renan? E quando a gente veio revelar a cor dela aqui Pro vídeo do Renato Ela não tava pronta, pronta, né? Não Não, não tava pronta Agora ela tava, tipo, 100% Agora ficou, 100%, ó Toda bonitinha Nossa, ficou muito feliz Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar pra funcionar ela Quando eu tiver com o Renato junto Não vou funcionar agora Porque eu quero ver a emoção de funcionar ela Porque eu só vi que funcionar em vídeo Eu não vi ainda ela pessoalmente funcionando A mãe mandou um vidinho pra mim, né, mãe? Uhum E eu fiquei muito feliz já de ver ela pronta Daquele jeito Então eu vou lá levar pra lavar E depois a gente vai funcionar ela Quando o Renato estiver junto Porque eu quero ter a mesma emoção que ele E, mano, a moto não dá pra acreditar Que a mesma moto Ela tá meio suja Porque tá saindo a oficina Normal, mas eu vou lá lavar no Luís Lá no TWP Então, muito contente, mãe? Que bom, filho Você tá contente Nós estamos mais ainda Aí você ajuda a trocar de carro Agora você vai ficar com o Golf Não tem problema? Ah, que que? Porque eu vou ter que levar a moto pra lavar Que jeito que eu vou levar Andando não pode Pode ser, pode ser? Pode ser, então Tá bom Porque ela não pode andar ainda Que ela tá sem placa Tem que regularizar os documentos nela Porque ela ficou bloqueada no Detran Porque toda moto que bate É assim mesmo, normal A gente tem que regularizar os documentos Mas, mano, o que importa Porque ela tá pronta E bonita Trocada o óleo, né? Trocou o óleo Óleo É... Aquele fluido de radiador Tocou o filtro Tá prontinha? Tudo novo Tudo novo Tudo novo Na verdade Então, depois que terminar Depois que ficar pronta Eu quero fazer um videoclipe dela, mano Porque a moto tá linda, mano Tá muito bonita Eu nunca imaginei que ela ficasse assim Porque pra quem não viu Ela tava tudo destruída E hoje ela tá aqui inteira Tá meio empoeirada Cadê o painel? Funcionando certo Tá certinho, certinho, mano Então partiu lá lavar a moto Porque eu quero pegar ela nova Nova, nova, nova Porque eu quero impressionar o Renato Quando ele ver essa moto Zero Bom, a moto já tá encarretada Aqui dentro da van, mano Ficou muito linda Eu tô levando ela lá no Luiz E agora eu vou lavar ela, mano Tô muito feliz É muito feliz de verdade Coração Então, mano Partiu Vamos lá levar ela Chegamos no lugar Onde faz milagre Chegamos, né, cara? No lugar onde faz milagre nas coisas Vou lavar a motoca E eu quero ver ela limpa Quero ver ela nova E aí, neguinho De boa? E aí, tamo junto De novo, sempre De novo, batando Sempre, sempre salvando nós, né? O que você trouxe pra nós? Ô Luiz, hoje você não vai acreditar No que eu trouxe, mano Sério Tô curioso Tô curioso Hoje eu trouxe um negócio Você já sabe? Especial Não, eles sabem Eu não sei Você é que não sabe Hoje eu trouxe, mano A XT do Renato E ficou pronta Então eu quero que você dá Aquele talento pra mim, sério Sério? Sério, sério Que cor que tá? Eu não sei aí Você não sabe a cor? Não, tá Você não assiste os vídeos? Às vezes Às vezes É, quer dizer, é corrida, né? É corrida, é corrida É corrida, mas chega aqui Vem cá, vem cá Aqui? Abre aí, Luiz Abre aí Como que abre aqui, velho? Deixa eu ver Tá trancado Calma, calma Tudo vai dar certo Aí, ó Olha aí, Luiz Curtiu, nego? Curtiu? Ficou linda, bicho Não, não Ficou bonita demais Vamos tirar ali Você dá um talento pra nós? Vamos, vamos Demorou, demorou Deixa eu abrir aqui o resto Só que ela tá sem placa Ainda não pode andar Que tem que regularizar os documentos Mas aí vai de menos, mano Cara, eu nunca vi mostrei dessa cor Não, ficou linda Ficou linda Existe, existe Só que ela é difícil de ver Por isso que às vezes você não viu Mas, vamos, sei lá Demorou, demorou Então, Luizão, você domina aí pra mim? Chegou a gente, cara Demorou? Nova de novo Zero, zero, zero Então, mano, vou deixar a sua mão É nóis, mano Obrigadão Vou fazer um videoclipe agora Pra transformação dela Pode ser? Fechou Fechou, fechou, fechou Foi Fui Fui Se inscreva no canal. 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 Vou colocar um pano em cima dela. Porque na hora que o Renato chegava, eu quero surpreender ele, mano. Porque quando ele viu a moto lá na loja, quando ele revelou a cor, ela não tava pronta. Ela não tava nem funcionando. E hoje, mano, ela pronta. Prontinha, prontinha. Só pode resolver a questão de documentação. Mas aí, pra outra coisa, a gente nem vai mostrar esse vídeo. Porque não é chato essa parte. É a parte mais chata que tem. Mas aí, eu vou dar um jeitinho de descarregar ela lá da van. E já eu volto aqui com ela prontinha ali na garagem. Demorou? Tô ansioso. Ó, pra vocês verem que a garagem aqui, o lugar do TT não tá aqui, que o Renato saiu. Já aqui só tá a caminhonete. Que eu acho que ele deve ter ficado aqui, que ele não consegue dirigir dois carros. O caminhonete dele tá aqui, mas não tem ninguém. Nem o Léo tá aqui. Tá todo mundo fora. Nem o Thiago tá aqui hoje, mano. Mas vamos lá descarretar a moto. Vou fazer isso sozinho. Já eu volto com ela aqui. Mano, sério, velho. Eu tô apaixonado por ela, velho. Eu tô apaixonado. Pelo amor de Deus, deixa nos comentários aqui que o Renato vendeu essa moto pra mim, mano. Ele vai tá... Eu vou falar pra ele. Renato, vê os comentários daquele vídeo. Vê, por favor. Porque tem muita gente pedindo pra você vender essa moto pra mim. Eu tô apaixonado por ela, velho. Eu tô apaixonado demais. Pena que quando ele chegar aqui, com certeza, vai tá escuro. Porque ele tá escurecendo já. Mas, mano, olha isso a moto. Olha isso, mano. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ela tá muito bonita, velho. Tá linda, linda, linda. Não tem defeito, tá ligado? Eu vou levar ela lá dentro. Na hora que eu colocar ela lá dentro, a gente volta, mano. Nervosa, nervosa. Olha essas pisquinhas. Tudo funcionando bonitinho. Nervosa. Tá parecendo nova, tá até sem placa. Aí. Rapaziada, tá quase acabando a luz. A moto tá aqui fora, hein. Tô aproveitando um pouquinho do sol ainda que resta. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu não canso de ver essa moto. Ela tá muito bonita, mano. Olha esse farol, olha essa bolha. A bolha era das melhores que tinha, aquela com borda. Mano, tá nervosa a moto. Quando você liga ela, ela acende tudo. Os pisca. Acende os pisca aqui atrás, mano. Tá nervosa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar ela aqui, vou cobrir com pano. Vou chamar o Renato. Ô, Renato, o grande dia chegou, mano. Vou entregar a sua moto pronta, certinha. Falta mexer com os documentos, mas igual eu disse. Essa parte é mais chata, a gente vai gravar, lógico. Mas esse dia aqui chegou, mano. Esse dia chegou, que é o dia de entregar a moto. De entregar a moto pro Renato. Mas depois a gente conversa. Depois a gente conversa junto, quando o Renato chegar. Porque, mano... Você é louco. Foi muito bonito. Ô, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, não tô com a câmera na mão, só segurando ela. Neg, segura aqui. Ô, espera aí, Eliado. Meu Deus do céu. Não, vamos. Tô esperando vocês. Ô. Calma, calma, calma. Espera, espera. Cadê o Renato? Tá chegando aí, ó. Eu tô esperando vocês faz tempo, até escureceu. Por quê? Não, por quê? Vou esperar o Renato chegar aqui, então. Olha lá, mano. Chegou, chegou. Chegou, tio. Vocês nem perceberam que foi tão rápido, mas vocês perceberam que eu tenho um negócio ali diferente? Na churrasqueira? O quê? Cheguei, Léo, cheguei. Vem, 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 vem. Vem, vem, tem um papel aí. Eu tô na oficina, mano. Corrê? Você não vai entrar? Oi, vou. Calma, mano. Olha, pra sua esquerda. Capitão, vai vir, meu, viado. Não, não, lá dentro da churrasqueira, lá, ó. Não, mas não tava vendo o negócio aqui. Não, lá dentro, lá, lá. Mano, até que enfim, velho. Até que enfim. Sei, ah, mas você... Você vai saber o que é, tá ligado? Não vai ter como fazer muito suspense. Mano. É o que eu tô pensando que é? É o que você tá pensando que é, mano. É pra ele? Não, é pro Renato, é pro Renato. Até que enfim, mano. Esse vídeo aqui faz tempo que eu queria ter... Não, mentira. Sério, eu tô pensando. Ah, mentira. Mano. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Tá, pô. Mano. Tá funcionando demais, mano. Até que enfim, esse vídeo aqui faz tempo que eu queria fazer ele, mano. Ah, cara, que viado. Gada, vamos aí. Nossa, mano. Você se chama, mano. Tá funcionando? Ah, não tá funcionando, mano. Fundiu o motor. Rapaz, eu não sei que não é surpresa. É um desgaste. Você lembra? Você lembra quando você põe na lanója pra... Ai, meu Deus do céu. Mano, nervoso, né? Nossa, mano. Tá virado assim. Você também? Curti, mano. Tô nervoso, né, mano? Pô, parece que é uma roca, mano. Não, não. Sim, mas... Hã? Ô, tá louco, mano. Não, tô nervosa, mano. Tô nervosa, tô nervosa, sério. É, foi de muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Tem sete meses, mano. Por aí. Tá na reserva, né? E, nego, você lembra quando você foi lá na loja pra... Ô, louco, mano. Ô, louco, mano. Foi no batão. Ai, eu tô queria ir lá pra casa, zumbi, né? Foi no batão, tava com a tchina, né? É, mano. É, é verdade. Ah, eu vou abastecer, vou abastecer. Eu sou, mano. Deve fazer um vídeo. Nossa, mano. Nego, você lembra quando você foi lá na loja e... Isso, faltava um negócio ali e ela nem tava funcionando, né? Faltava um banco do banco. Isso, capa do banco, colocou da nova. Agora pode andar. Não, agora pode andar, mano. Só que falta só o negócio da documentação. E gasolina. Isso, é gasolina, é gasolina. Mas falta a documentação. Tá, beleza. Meu amigo tá vindo aí. Só que ele falou assim que não tem, ele não tem do que ir embora, mano. Não, mano. Eu também não te amo, mano. Eu também não te amo, mano. Eu também não te amo, tá triste, hein? É. Nossa, mano. Finalmente, homem. Ficou muito mais bonito que ela. Ficou nervosa, mano. Nossa, a moto parecia um cabrito, velho. E agora tá nova. Ah, não é, não. Pareceu uma igãozinha, hein? Não, mano. Eu curti. O Thiago também tem uma parte nisso, que ele desmontou ela, né, tch? Brigadão mesmo. Eu também tenho uma parte, né? Não tenho, não. Eu lembro que eu to leite de flor antes, hein? Tô não acreditando, tô indo, tipo, em choque, tá ligado? Porque ela tá pronta, mano. Ela tá incrível, lavou, sua lavou? Lavei, lavei, mano. Que lindo de sucesso. Lá no... Lá no Luiz. O quê? Nossa, a gente tá vendo. Mas que bom, mano. Ó, tô botada bem aqui, fazia assim, e aí, pão. Ah, tá bom. Aí eu fazia assim... Aí eu fazia o Superman invertido, mano. Isso aí vai lá no cachorrinho, mano. Olha, a única coisa que teve que tirar da moto é aquela bombinha de fumaça, lembra? Ah, verdade. Você tirou? É que estragou. Mano, assim tem que tirar de sol e ele também, não testar mais não. Não, não é nada. Não, mano. Valeu, mano. Da hora, né? Olha o fraco, como faz isso aqui igual? Não, agora o despachante resolve tudo, colocado no modelo novo lá. Ah, fechou. Ah, isso aqui não é a que era do Renato, né? Não, não. Não, não. É que tá aparecendo. Aparece, né? É verdade, senão não ia saber que era dele. É outra moto. É outra moto. E você lembra? Você lembra que não tinha capa do banco assim? Ah, não. As raias, trocou, colocou nova. Você viu que as raias é nova ali? Ah, louco, mano. E... Você pegou a responsabilidade, trabalhou e foi. Assumiu o negócio. Assumiu. Tem gente que bate com sua moto de sono da vida, mano. Não, mas é isso, mano. Fiquei muito feliz. Mas já demorou por causa das peças para chegar. É nóis, obrigado. É, do original e tal. Nego, que bom que você gostou. A gente bate aqui. É nóis, mano. É... Eu te amo, mano. Mano, eu queria faz tempo fazer esse vídeo que é entregando a moto pra vocês. Tipo, a moto vai em casa agora. Mano, a gente tá aqui agora. Mano, você é mancada. Eu tô travado ainda, mano. É normal isso aqui? Será, Thiago? Ah, é normal. Olha aí, né, mano. Mano, eu não tô travado, mano. Tipo, não caiu a ficha. Imagina agora se o 350 se liberar. Aí você vai lá. Nego, pra finalizar esse vídeo aqui, é... Tipo, a gente aprendeu duas... Eu, pelo menos, aprendi duas coisas com essa moto, tá ligado? Que uma é que não é emprestar. Coisa dos outros. E a outra é que, tipo... O carro é o carro da mulher no sintesta. Não, nem cheque. É cheque, não é impressão. Mulher já, cara? Não, mas... Mulher já? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já sei que não pode emprestar. Isso. E a segunda coisa que eu aprendi é que, tipo, a amizade vale muito mais do que o dinheiro. Ah, eu falei, eu tô até impressionado que a gente tá aqui, mano. Não, da hora, mano. Eu falei, rei, pode ir fazendo aqui do seu jeito e tal, que que fodão. Mas ficou bom, você curtiu, mano? Curtiu, mano. E eu vou falar, mano, eu tô com 50% de vender pra vocês, 50% não, mano. Então, eu deixei pro pessoal... Eu deixei pra você respeite minha decisão, caso eu falasse muito. Eu deixei o pessoal comentar aqui, mano. Ah, pessoal, não, 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 já deixei. É assim, rei, mas eu te disse, essa foto aqui é do meu coração. Não tem dinheiro que pague essa moto. Ela custa 30 mil reais. Aí, aí eu converso. Duas motos... E eu acabei de falar, mano, acabei de falar que eu aprendi com a amizade, vai mais que dinheiro. Não, 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 não. É, tô brincando, tô brincando. Ela ficou pronta, eu não vou vender ela, eu não sei. Não, mas tá bom. Essa foto é, eu vi o valor de centímetros dela com ela, mas nada que fica mil não resolva. Tá mil? Ah, paraquedas. Mano, mas aí, tô deixando por aqui, se você gostou, mano. Eu gostei muito de ter feito isso, não valeu, mano. Não, eu testei. Foi rápido, mano. Foi rápido, foi rápido. Assim, se você somar um tempão, a... Demorou. Aham. Mas agora, tipo, do nada, a mão está aqui, tá ligado? Mano, eu tô em choque ainda. Que isso, né? Ah, velho. Valeu, eu não falo. Não, 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 não. Não, pelo amor de Deus. Que isso, que isso. Pelo amor de... Mano, nem briga. Nem briga, né? Ah, tchau, tchau.